Gente, vamos voltar a falar com Débora Lima. Débora que está acompanhando esse encontro, o trabalho do Grupo de Mobilidade de Belo Horizonte, apresentando hoje o balanço do primeiro mês de subsídio, do cumprimento daqueles pontos que foram acordados entre as concessionárias do transporte público de BH e a Prefeitura. A gente falando do transporte coletivo por ônibus. Débora que continua lá acompanhando tudo pra gente. Débora, tem mais novidades por aí? Bom dia, Carol. Estou de volta aqui. Estou ainda na Câmara, mas eu vou falar agora com o vereador Braulio Lara, ele que vai contar um pouquinho pra gente. Bom dia, Braulio. Bem-vindo ao Central 98. Conta pra gente o que o senhor está achando aí da reunião, que já está agora nessa fase de perguntas, de bate-papo com os vereadores. Qual que é a sua análise geral aí? Bom dia, Débora. Bom dia, Carol, Paulo, João e todos os ouvintes da 98. A gente está aqui na Câmara, de fato, numa sessão muito importante, onde a Prefeitura traz aí a informação dentro do grupo de mobilidade, prestando contas pra nossa população. É um passo importante que está sendo dado, porque a gente basicamente nunca teve um momento dessa forma e é fundamental trazer transparência pra população. Houve muita evolução, mas a gente ainda tem vários problemas que precisam de ser atacados pra que a gente tenha uma melhoria efetiva do transporte público na nossa cidade. Braulio, a gente tem hoje, né, essa decisão do TSE, determinando que a Prefeitura mude o cálculo do valor da passagem. O que que isso interfere nesse acordo atual de hoje e o que que isso pode mudar daqui pra frente? Bem, o Ministério Público trouxe uma série de recomendações, quase 50 recomendações, e isso vai certamente influenciar nessa reestruturação do contrato que tem que ser desenvolvido para que até março do ano que vem a gente tenha uma nova página escrita relativa à mobilidade em Belo Horizonte. Então, ela é muito bem-vinda, mas ela vai ter que ser, obviamente, adicionada a uma série de fatores que tem que ser analisados para que o instrumento jurídico que regula essa relação realmente traga um benefício para a população. Tá certo? Acho que o Paulo tem uma pergunta, Paulo. Sim. Braulio, agora eu vou perguntar como cidadão, além de perguntar para o vereador. O que você viu? Te convence que nós devemos continuar pagando o subsídio às empresas ou ainda faltam documentos para você estar convencido disso? Bem, Paulo, a pergunta é ótima, porque a gente está trabalhando sistematicamente e supervisionando essa relação. Eu mesmo estive fazendo visitas nas estações de ônibus, 6 horas da manhã, para ver como é que estava o movimento. Então, quando você pega um relatório onde a gente tem um valor médio, ele pode te dar uma informação como sendo um requisito atendido, mas se você for fazendo recortes menores, você vai ver que existem linhas com problemas e setores da cidade mal atendidos. Então, a gente não pode simplesmente falar que está sendo atendido 100% do acordo e entender que com isso não existe trabalho a se fazer. Eu acho que tem muito trabalho, a gente tem que continuar, mas aquela história. É um trabalho complexo, a gente reconhece, mas a gente está em cima aí para que essa melhoria ocorra. Porque a percepção do usuário ainda é de que está muito aquém ainda do que ele realmente demanda na ponta. Está certo, está aí, estou aqui ainda acompanhando a sessão plenária, que essa prestação de contas, Paulo, Carol, João, em qualquer momento a gente pode voltar com mais novidades. Está aí, obrigada Débora. Agradeço também a participação do vereador Braulio Lara do Novo com a gente aqui no Central 98.